Boa tarde, direto e reto, o que significa o Flamengo na sua carreira? Hoje em dia todo mundo quer jogar no Flamengo, todo mundo quer jogar no Flamengo. Alto salário, pagamento em dia, eu fui numa época para o Flamengo onde já havia uma resistência de se jogar no Flamengo, por causa dos salários atrasados. Foi uma honra, porque quando eu cheguei lá, você tinha uma transição da base, o pessoal subindo, foi um desafio, não foi fácil, cara, não foi fácil. O Flamengo tem a torcida, o maior número de torcedores tem, no Brasil todo tem também, mas a cobrança também é grande. Então eu tinha que provar que eu era capaz para jogar no Flamengo. Cara, todo mundo, todos os atletas que passam pelo Flamengo, fala algo da mística que tem não só na camisa, mas na torcida do Flamengo, cara. Você chegou a sentir isso entrando em campo? Você sentia esse brilho, essa torcida jogando junto? Eu pergunto porque eu nunca entrei em campo com aquela torcida, eu faço parte da torcida. Mas como é que é o jogador entrar em campo com aquela torcida? Tinha um pessoal na época, no meu período, tinha um pessoal da raça, né, que era a torcida que mais movimentava lá, daquilo a casa. Tinha a jovem também, não vou ser bom lembrar das outras todas, acho que algumas foram criadas depois. Mas a raça era assim que eu me lembro bem, né, tinha aquele canto dele, ficava cantando o tempo todo, falando, né. Assim, então a relação era boa também, a torcida ia lá na Gávea, interagia com a gente também, tinha a liberdade, né, como a imprensa tinha também, o torcedor também tinha. Assim, nunca tive problemas de relacionamento com a torcida, não. Então o que havia era assim, ó, transparência na relação Gotardi e torcida, né. Então eu sou grato mesmo, foi um tempo fantástico da minha vida, que marcou também a minha vida, a minha família. Flacortes Podcast, as maiores entrevistas da história do Flamengo. Flacortes Podcast, as maiores entrevistas da história do Flamengo.